Eu agradeço que vocês estão no canal Clube Rádio News e neste vídeo eu vou falar para vocês, vai ser um vídeo muito curtinho, bem curtinho mesmo, mas aí fica bem atento que é também de suma importância. Galera, é o seguinte, vamos falar de cartões de crédito de lojas, exatamente, quais são as suas vantagens? Eu vou generalizar os cartões de loja, não vou falar que loja X e nem loja Y, vou generalizar todas as lojas, que são todas iguais, desde que seja cartão de loja bandeirada, e se não tiver bandeirada também vai servir que eu vou falar para vocês quais são as vantagens. Mas aí galera, não pedi, tem muito tempo que eu não peço, mas neste vídeo eu vou pedir para você que não é inscrito, dá aquela força, se inscreva aí no canal, nós estamos precisando de inscrito para poder dar continuidade no canal. E aí você deixa o seu like, o seu dislike e também clica no sininho para receber o nosso vídeo, lógico, a sua pergunta que é muito bem-vindo. Galera, vamos lá, cartão de loja tem várias, muitas lojas, muito, 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 muita loja, e tem cartões que não é bandeirado, vou falar dos não bandeirados primeiro. Não bandeirado é o seguinte, aquele cartão de crédito que só compra naquela loja específica, ou na sua rede de loja, né? Digamos aí a Marisa, por exemplo, que tem, sei quantas centenas de lojas, então você, todas as lojas, Marisa, se você tem um cartão Marisa, você compra todas elas, mas aí você não consegue comprar na Americanas, por exemplo, né? Você começa a comprar na Marisa. Qual é a vantagem? Descontos, isso aí, descontos, não tem anuidade, essas coisas a mais, tá? Eu estou falando isso da Marisa, a Marisa tem, mas eu falo em outros cartões a mais, generalizando. Então você tem desconto, muito desconto e fidelidade para comprar naquela loja, somente naquela loja. Então, na verdade, cartão de loja não é nada mais, nada menos do que cartão de fidelidade, ok? E claro que aí é crédito que você pode parcelar, comprar hoje e pagar 30 dias, 40 dias depois, dependendo aí do vencimento. E também para fidelizar o cliente. Agora tem os cartões de crédito que são melhores, que é o chamado cartão de crédito de loja bandeirada. Tem um monte também, um monte. A Marisa tem, a Americana tem, a loja pernambucana tem, e tem um monte de supermercado extra. Vários, vários, açaí, pão de açúcar, tem um monte. Então, quais são as vantagens? As vantagens são as seguintes, galera. Com o teu cartão de crédito, que é a loja, além dele ser, veja bem, não estou falando que vai ser para você difícil ou fácil, mas além dele ser mais fácil a aprovação que realmente é, principalmente em época festiva, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Crianças. Essas épocas festivas, eles colocam lá para vender, então eles têm que bater meta e começam a aprovar. Cartões aqui, cartões ali, cartões ali, então você tem que aproveitar na gola. Inclusive, uma dessas tem no Magazine Luiza também, que é muito bom. E aí é o seguinte, então eles começam a aprovar fácil. Claro que você tem que estar limpo no SPC, mas eu já tenho relato de até pessoas com o nome sujo ter aprovado. E aí esses cartões, qual é a vantagem? Além de ser fácil de aprovar, eles ainda, você pode parcelar em várias vezes. Digamos que você quer comprar aquele presentão para a tua mamãe, aquele presentão para a tua namorada, para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu companheiro, para a tua companheira, para o teu filho, para a tua filha, enfim, para a pessoa que você ama, e aí você está com pouco dinheiro. Então aquilo vai custar bem mais, então você pode parcelar em até 24 vezes sem juros, dependendo do produto e da loja. Então é por isso que os cartões de crédito de loja têm essas vantagens mais do que os outros cartões. Mas eu falo cartão de crédito de loja com bandeira, bandeirada. Porque aí naquela loja que ele te ofereceu, que emitiu aquele cartão, você tem vantagem ali. Ok? Você tem vantagem ali. Não vantagem em outras lojas de outros nomes, mas naquela loja que emitiu o cartão, loja X, se você tem ali vantagem de comprar naquela loja X. E além, lógico, eu já falei aqui, de fácil aprovação. Galera, você quer um cartão de crédito de loja? Não consegue fazer aí no teu smartphone? A maioria deles faz. A Americana faz. A Magazine Luiza faz. Tem o Veste Casa que faz. Enfim, tem um monte. Se eu for falar aqui, tem o Extra, tem o Passaí. Ah, galera, tem o Atacadão, tem o Carrefour. É, o Carrefour que faz. Enfim, são tantos que fazem, mas tem outros que não fazem. Você tem que ir na loja. Inclusive, das lojas pernambucanas, não faz pela internet aqui na loja. Vai lá, né? Dá uma ida lá na loja. Aproveita e você já vai sair de lá com crédito. Já vai sair de lá com crédito. Então, entra, leva a documentação. Geralmente, elas pedem uma RG, uma CNH, claro que com o seu CPF, e um comprovante de residência. E pronto. Muitos delas não precisam nem de comprovante de renda. É só você chegar lá e já sai com o seu crédito e com a sua mercadoria, já com a sua bolsinha carregando a mercadoria. Então, vai lá, faz isso e você vai ser bem atendido. Eu desejo boa sorte para vocês. Muito obrigado e fui!